E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Você é um louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Você tá de boa mesmo? Você tem certeza? Mais ou menos. Tem certeza que tá de boa. Mano, hoje o negócio vai ser o seguinte, eu convidei a Letícia pra vir aqui. Que merda, hein? Hoje, galera, eu chamei a Letícia aqui em casa, só que a Letícia ainda não andou na moto nova. A Letícia não andou na minha MT-09. Tipo, uma vez eu ensinei a Letícia a andar na Today, lembra aquela vez que eu ensinei andar na Today? Eu ainda tô criando coragem pra quem sabe te ensinar a andar na MT-09 ou na XJ. Mas, eu tenho que pensar muito bem nisso, porque na Today, galera... E eu também. Na Today, tipo, a Today é de boa, a Today tem o peso numa bicicleta praticamente, a Today é muito leve. Não chega a ser o peso numa bicicleta, né? Lógico que ela é mais pesada, mas tipo, em comparação às motos grandes, ela tipo... O que é que você fez, mamão? Ah, é o burrinho do Jack? Ele tá participando hoje, o Jack tá lá dentro com a minha mãe. Meu Deus do céu. Fazer o quê, né, mano? É, tá bom. E como a Today é muito mais leve, então eu tô pensando, Letícia. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe a gente não testa suas habilidades aí nessas outras motos. Eu tenho que pensar ainda, eu tenho que criar coragem, sabe? E eu também, né? Olha a minha cara. Então, mas hoje, você já sabe pra que a gente veio. Você nunca andou comigo nessa moto. Não. Você só andou na XJ. E a XJ, sinto muito lhe dizer, mas a XJ, Letícia, é muito mais fraca que essa moto. Sério? É muito mais fraca. A XJ, ela tem um barulho assim, e ela é bonita. A XJ, eu acho mais bonita do que a MT-09, sinceramente. Mas, a MT-09 é muito forte. Você não faz ideia. Você só andando mesmo, Letícia, você precisa saber o jeito que é. Nossa, eu já tô... Ó, gente, você tá me imaginando. Porque com a XJ, lembra do começo? Ai, mãe, cuidado. É, então. E hoje, eu vou pegar, vou levar a minha amiga pra dar uma volta comigo na MT-09. E, galera, vamos bater aqui, ó, 100 mil likes nesse vídeo. Eu vou explicar o porquê. Com força, hein. Like, sério, mete o dedo nesse like. E se inscreve no canal. Por quê? Quando eu chegar a 7 milhões de inscritos, infelizmente, eu vou vender a MT-09. E a gente vai lançar uma moto nova aqui no canal. Então, você tem que se inscrever. E você que já foi inscrito, divulga o canal pra geral. Por quê? Porque em 7 milhões, a gente vai comprar outra moto. E não vai ser uma moto inferior à MT, não. Vai ser uma mais top. Quem sabe, mais pra frente, a gente não compra uma das motos mais rápidas do mundo aí. Não sei, vai depender de vocês. Se inscreve aí e divulga o canal, beleza? Bom, você tá preparada, Letícia? Tô preparada. Tá preparada? Eu acho que sim. Não sei, na verdade. Bom, vamos pegar aqui a MT, ó. Você já viu que ela já é diferente, Letícia? Ó, o banco já é mais reto, sabe? O banco é mais reto. Ela é mais silenciosa, ó. Quer ver? Vou dar uma ligadinha pra você ouvir o barulho. Ela é bem mais silenciosa que a XJ, porque a XJ, tipo, faz muito barulho, a XJ. É, faz mesmo. O barulho dela tá de boa. O barulho ela faz, né? É, mas você vê que ela já tem um gingado assim, meio bravo, né? Por quê? Porque o negócio anda muito. E, bom, você tá preparado? Nasci pronta. Nasceu pronta? Quero ver se ela nasceu pronta depois que ela andar na minha garupa com essa moto. Bom, vamos pegar então os capacetes aqui. Deixa o burrinho do Jack aqui. E vamos dar uma volta com a nossa amiga na garupa, hein? Bom, tô aqui, eu rolei aqui com a Letícia. Letícia tá aqui atrás de mim, tem uma câmera ali. E primeiro nós vamos no modo stand, né? Vocês tá ligado que a moto... Tem dois modos, né? Segura! Vai, vamos lá! Mano, o bagulho, tipo, puxa muito, tá ligado? Pra quem tá atrás, mano, isso deve dar muito medo, mano. Pra quem tá atrás, tá ligado? Pra quem tá atrás, o bagulho, tipo, deve ser muito violento, tá ligado? Tipo, deve ser fora do comum pra quem tá atrás. Só no acelerador, vocês viram? A moto ainda tá no modo normal, tá ligado? Tá louco! Não tá ouvido, não? Ei! A moto ainda tá no modo normal. Tem o modo stand, que é o meio termo, né? Tem o modo B, que é de boinha. E tem o modo A, que é o modo... Sassi! Tá louco! Tá no meio termo. Eu tô agarrado e vou... Segura, Leti! Vai voar aí, doida! Tá louco, mano! O negócio puxa muito, mano, puxa muito pra... É muito mais feroz que a XJ, você tá louco. Hã? É muito mais feroz que a XJ, você tá louco. O Tata aí pro carguejando aí, Leti? Você é, meu? Ai, vai, que louco! Um carro! Gente do céu, eu não tenho medo. Para, não tem isso! Ó, agora eu vou tirar do modo stand, hein? Colocar no modo A agora, hein? Que modo A o que é? Vai devagar, dança aí. Modo A agora, hein, Leti? É o louco da cabeça. Modo A, hein? Que modo A, Mike? Meu, eu vou morrer. Você vai sentir o drama do modo A. Já tá no modo A, Leti? Segura! Segura, Leti? Vai devagar. Segura, Leti? O negócio é bruto. O negócio é se duvidar, derruba até eu pra trás aqui, ser mancado. Porque puxa muito. O bagulho puxa demais. E aí, ela segura de mim, né? O peso vai pra trás também. Tem que tomar cuidado nessa parte. Segura, Leti, você não é corajosa? O bagulho está levantando, tio. Você é louco, mano. O que foi? Para! Para! Vou parar agora, não. Primeira vez que você anda comigo, já vai mandar parar? Primeira vez que você anda na garupa da MT, você já vai pedir pra parar? Segura, Leti, isso. Segura, Leti, isso. Segura, Leti, isso. Você nunca fez isso comigo com a XJ? Tá louco? A XJ não corre desse jeito É, não pode, então para! Vou morrer! Quer ver? Ai meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! Relata, Letícia! Para, Mike! Olha o carro, juro! Vai devagar! Mostra o YouTube para o Moto Stand! Bota o Moto A! Bota o Moto A! Nossa, meu! Uaaaaaah! Ai meu Deus do Céu! Segura, vamos ver se vai pegar 200? 200? 300? Uaaaaaah! 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 Uaaaaaaah! Uaaaaaah! É a porra, vai voar tudo aqui! Vai vendo demais! Vai na frente também! Olha isso! Cê é louco mano! Me esquentam muito! Ui! 180! O que foi? Ouvindo nada? Você está falando comigo? Vou te matar! Espera aí! Vou te matar! Vou te matar, juro! Assim que eu descendo essa moto eu vou te matar! Estou de boa! Então vou voltar então! Nossa meu, sério! Você é louco! Segura! Falei para você que a MT-09 era bruta? Você não estava criando em mim? Bom galera, é o seguinte, vamos voltar para casa e chegando lá a gente termina, ok? Bom, chegamos aqui em casa Falei para Letícia segurar um pouquinho antes dela tirar o capacete Olha a situação que ficou Não, eu nem tenho mais cabelo né? Não sei onde você está achando graça O que você achou? Você acha que eu estou com cara de graça? Eu quase morri! O que você achou da moto nova? Ai ótimo! Anda né? Nossa! Não anda não! Achei que eu estava dando um avião praticamente O negócio, mano, acelera e sai empinando, tá ligado? Eu tenho amor a minha vida, tá? Só para te falar! Relaxa, eu também tenho, por isso que eu fui de boa Podia ter corrido mais! Ah, é? O máximo que eu peguei foi de 200 Gente, dando grau Não passou de 200, Letícia Beleza! Tranquilo, foi de boa Gostou? Sério, eu te dei um xingão ali Depois eu vou ver na gravação Bom galera, o negócio é o seguinte A Letícia aqui ó, tirou as conclusão dela sobre MT-09 Ó, ó Tinha comentado comigo aí esses dias aí Que a moto não corria muito não Que eu estava de conversa Que eu estava querendo falar muito da moto, não sei o que Eu tinha andado com a XJ Eu achei que não era a mesma coisa É a XJ, não é a XJ Porque a gente, eu não sou eu de ter medo Mas realmente Mas ó, você correu também Parece que você ia voar Deu lá no chão Juro? Ah, foi de boa, Mike Para, vai Ó, que bom galera Não esquece de deixar o like aí no vídeo E se inscrever Para quando a gente chegar a 7 milhões Vocês já sabem Moto nova no canal, hein? Enquanto isso, a gente vai procurar algumas modificações Para fazer na moto Para ficar mais forte Daí você vai sentir o drama de andar na garota mesmo Você vai ver Letícia Se eu remapear essa moto Você vai ver Ah, eu nem voo mais Você vai ver Nem voo, nem subo mais na garota Aí não tem para ninguém Você leva a sorte que ela bloqueia em 224 No final, ela corre menos que a XJ No final, de velocidade final Mas se desbloquear ela dá 300 por hora Tá louco Desse jeitinho aqui Então você vai sentir o drama O dia que eu fazer isso aí, beleza? Não, eu não subo mais na garota Nem bem não Gente, parecia que eu ia arrancar minha roupa Parecia que a roupa ia voar Juro pra vocês Boa vela Femme tesão Já me segue lá nas redes sociais Depois desce que eu mereço E segue eu também Aqui no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Bom, vou indo nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima Que ainda vai andar de novo, hein? É nóis, valeu e fui! Tchau 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 Tchau